Tô de bigode e finge, cabelinho na capa Tu vai ser prava de cabela, eu tô bigode e finge Refuma no coração Refuma, você toma de cabela Refuma, você toma de cabela, eu tô de bigode e cabela Aí mulher, aí mulher Aí mulher, aí mulher Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho